Olá pessoal, depois de termos visto os casos latinos, podemos passar então para a primeira declinação que será o tema de hoje. Em latim, as palavras são divididas ou separadas em grupos, ou seja, nós temos cinco grupos de palavras no latim. Esses grupos são chamados de declinações. O que é declinar uma palavra? Declinar uma palavra é escrevê-la de acordo com a função sintática naqueles seis casos que nós já conhecemos, o nominativo, o genitivo, o dativo, o acusativo, o vocativo e o ablativo. Então, quando eu digo, decline a palavra lua, eu tenho que escrevê-la nessas seis formas da palavra. Pois bem, em latim, nós temos cinco declinações. A primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação, quarta declinação e quinta declinação. Na primeira declinação, que é o nosso assunto hoje, o nominativo singular da palavra vai sempre terminar em a. Exemplificando, tomamos a palavra estrela, no latim, stella. A palavra estrela está escrita, no caso, nominativo, e esse nominativo termina em a. Portanto, a palavra estrela pertence à primeira declinação. E a palavra estrela, ela tem o genitivo singular terminado em ae. Portanto, o genitivo da palavra estrela, então será esté-le, a e. Aqui, nós vamos pronunciar como se fosse um e, esté-le. Então, a forma do genitivo. Se eu quero dizer a estrela é bonita, essa estrela é sujeito, ela é escrita dessa forma. Se eu quero dizer o brilho da estrela, eu vou dizer esté-le, porque estrela está no caso genitivo. Então, a primeira declinação tem o nominativo singular terminado em a, e o genitivo singular também terminado em ae. Então, temos aqui a primeira declinação. Conforme dito, temos cinco declinações. A segunda declinação, ela tem o genitivo, o nominativo singular já pode terminar de quatro maneiras diferentes, que trataremos, então, disso no momento da segunda declinação. Entretanto, o genitivo singular da segunda declinação será sempre em i, como é o caso da palavra dominus. Forma do nominativo singular, dominus. O genitivo singular da palavra dominus será domino, aliás, domini, termina em i. O senhor do senhor, o senhor, do senhor, genitivo singular, termina em i. Na terceira declinação, no nominativo, a palavra pode terminar de várias maneiras. No entanto, o genitivo singular da terceira declinação termina em "-is", o caso da palavra pai, pai, pater, no nome nativo, no genitivo, patris. Então, o pai, como sujeito, a expressão do pai, como adjunto adnominal, termina em "-is". A quarta declinação tem o genitivo singular, terminado em "-us". O caso de iesus, Jesus, forma do nome nativo iesus, do genitivo parecido também iesus. Chamando atenção para as desinências do genitivo. Na primeira declinação, genitivo termina em "-ae". Segunda declinação, genitivo em "-i". Terceira declinação, em "-is". Quarta declinação, genitivo singular, em "-us". E a quinta declinação, nominativo res, que significa coisa, e genitivo singular, "-rei". Termina o genitivo em "-ei". Observem, então, que se difere nas cinco declinações, o caso genitivo, repetindo na primeira termina em "-ae", genitivo singular, na segunda, genitivo singular sempre em "-i", na terceira em "-is", na quarta em "-us", e na quinta em "-ei". Pois bem, trataremos na sequência ali. Então o latim vai adotar o genitivo, porque é o único caso que se difere em todas as declinações. Então os dicionários e o vocabulário, vocês verão ali no próprio e-book em que eu apresento o vocabulário, uma palavra da primeira declinação, como o caso de Estela, o dicionário vai apresentar dessa forma. Ah, eu não sei o que significa a palavra lua, em latim. Você vai lá no dicionário para perceber. Ele vai apresentar dessa forma. Lu-na. Um tracinho, a-e. Igual a lua. Esse a-e está te dando duas informações importantes. Quais sejam. Primeira coisa que te informa, a palavra lua, ó, a-e está te dizendo, a palavra lua pertence à primeira declinação. A segunda informação é que o a-e está te dizendo, a palavra lua tem o genitivo singular terminado em a-e. Portanto, será dessa forma, lua-ne. E como que eu faço, então, para encontrar o radical de uma palavra? O que é o radical? Radical de uma palavra é aquela parte invariável, a parte que não muda da palavra. Então, se eu quero encontrar o radical da palavra estela, basta eu tirar o a-e do genitivo e eu acrescento, então, as demais desinências. Se eu quero encontrar o radical da palavra lua, basta tirar o a-e do genitivo e eu tenho, então, o radical da palavra. Nos demais casos, é só acrescentar as desinências. É o que veremos a seguir. Portanto, temos, então, cinco declinações que se diferem no genitivo e a maneira mais prática para encontrar o radical é tirar a desinência do genitivo. Pois bem, então, vejamos a primeira declinação, que é o nosso foco hoje. Veremos gradativamente essas declinações, cada uma a seu tempo. Então, conforme já mencionado, nós temos seis casos latinos. Não se esqueçam de que precisamos memorizar, para não dizer decorar, esses nomes e para que cada um deles servem. Muito bem, no singular, entendam esse s aqui como singular, o caso, eu vou abreviar aqui para ser rápido, nominativo singular da primeira declinação. Tomamos, então, a palavra estrela. Nominativo singular, estela. Genitivo singular, da palavra estrela. Lembre-se, terminação ae. No dativo, estela. No acusativo, No vocativo, estela. E também no ablativo, estela. Isso no singular. Se eu tivesse que traduzir essa palavra, eu iria traduzir dessa forma. A estrela, como sujeito, a estrela é bonita, da estrela para a estrela. A estrela, como objeto direto, no caso, eu vi a estrela brilhar. Então, estrela seria estelam. No vocativo, ó estrela. Estela. E no ablativo, pela estrela. O aluno, você deve estar me perguntando agora, professor, espera aí. Nós temos três casos iguaizinhos, que é nominativo, evocativo e ablativo. E temos o genitivo e o dativo, que são iguais aí no singular. Como é que eu vou saber que função sintática a palavra está exercendo? O aluno não se preocupe com isso, porque o próprio contexto da situação, e nós teremos oportunidade de ver isso nos exercícios, nos leva a perceber em que caso que a palavra está. Muito bem. E essa é a forma do singular da palavra estela. Aí temos a forma no plural. Veja, o nome nativo plural de estrela, estele. Genitivo plural, estelarum. No dativo plural, esteles. No acusativo plural, estelas. No vocativo plural, estele. E no ablativo plural, também, esteles. Repetindo. Então, lembre-se, para encontrar o radical de uma palavra, retira-se a desinência do genitivo singular, e você terá o radical de uma palavra. Portanto, tirando aqui o radical, nós temos, ó, o radical vai até o segundo L, estel. Ó, veja. Então, as desinências da primeira declinação no singular são, a, ae, ae, am, a, a, no ablativo. No plural, nominativo singular, ae, aarum, is. as, ae, is. Veja, se eu memorizei a primeira declinação, se eu sei como encontrar o radical da palavra, qualquer palavra que o dicionário me disser, pela desinência do genitivo, que é da primeira declinação, você consegue declinar qualquer palavra. Tomamos a palavra agrícola, agrícola, o dicionário vai apresentar desta forma, fazendo aqui no rodapé. Agrícola, que significa agricultor. Estou repetindo, porque isso é fundamental. Agrícola, então o genitivo de agricultor será agrícola. agrícola, encontrei o radical, tirando a desinência do genitivo, vai até o l, agrícola, então se eu for declinar a palavra agricultor, eu vou declinar dessa forma, agrícola, 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 no plural, agrícola, agrícola, agrícolarum, agrícolis, agrícolas, agrícola, agrícolis. grícolis. Então eu sugiro ao estudante de latim que ele construa uma tabelinha aí da primeira declinação para ficar mais fácil para ele visualizar. Então o aluno não pode perder de vista que a primeira declinação termina sempre em A no nome nativo e o genitivo dela em AE. Os demais casos com essas desinências. Sabendo disso eu posso declinar qualquer palavra. Então veja, retomando, é fundamental que o estudante de latim entenda os casos e para que cada um deles serve e entenda e saiba declinar qualquer palavra da primeira declinação que basta seguir o modelo. Isso vai facilitar a vida do aluno nos estudos latinos. Daquelas cinco declinações que nós apresentamos inicialmente, a primeira delas é a mais fácil, é a mais simples, mas o aluno precisa aprender muito bem essa primeira declinação. Sem que ele aprenda essa, as demais ficam muito complicado. Por que que às vezes acontece nos estudos de latim que o aluno não se preocupa em aprender a primeira declinação para depois aprender a segunda? Ora, uma é pré-requisito da outra. É preciso que o aluno entenda bem a primeira declinação para que ele entenda depois a segunda declinação. Então, desejo a todos aí um bom estudo. Você pode tomar com base lá no nosso e-book, eu estou sugerindo e-book, serão apresentadas outras sugestões, tem uma série de exercícios referentes à primeira declinação. Sugiro que o aluno faça, que treine isso. Então, pessoal, concluímos aqui, no próximo etapa trabalharemos então já com o verbo ser e predicativo do sujeito. Sugiro então que façam os exercícios e um bom trabalho a todos. E aí